Moisés havia escolhido Josué, filho de Num, para ficar no seu lugar. Ele pôs as mãos sobre a cabeça de Josué, que assim ficou cheio de sabedoria. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9. Em países democráticos, a transferência de poder nos cargos públicos é feito por meio do processo eleitoral. Os vencedores nas eleições, se não foram reeleitos, recebem o poder de seu antecessor. Esse poder emana do povo, que delega a autoridade aos eleitos. E esse poder deve ser usado para servir aos cidadãos, para o bem comum e o progresso da nação. Em Deuteronômio 34, Moisés, o líder chamado por Deus para libertar seu povo da escravidão no Egito, escolheu um sucessor antes da sua morte, para finalmente conduzir o povo à terra que Deus lhe havia prometido há muito tempo. Nesse caso, a transferência de poder foi direta. Moisés pôs as mãos sobre a cabeça de Josué, que assim ficou cheio de sabedoria. Josué era um líder de confiança de Moisés. Quando 12 espiões foram enviados à terra de Canaã, somente dois, Josué e Caleb, acreditaram que Deus os ajudaria a conquistar a terra. Por meio de Moisés, o poder de Deus foi transferido ao novo líder de Israel, Josué. Hoje Deus também nos dá o seu poder e nos enche de sabedoria. O Espírito Santo de Deus dá o perdão, a vida e a salvação em Cristo, não por eleições diretas ou indiretas, não por meio de um líder religioso como Moisés, mas por meio do Evangelho, que é poder de Deus, para salvar todo aquele que crê em Jesus. Como? Por meios escolhidos pelo próprio Deus, assim como ele havia escolhido Josué por meio de Moisés. Oremos. Senhor Deus, dá-nos sempre o poder salvador do teu Filho Jesus e ajuda-nos a compartilhá-lo por meio do testemunho do teu Evangelho. Amém.